Sua palavra é fiel, diga para o seu irmão, a palavra de Deus é fiel, você crê nisso? Vou perguntar novamente, você crê nisso? Pense 3 segundos para responder, você crê nisso? E quando você está diante de um problema que parece ser impossível, qual é o seu comportamento? É para ser assim, mas será que é assim? Se aperreia, se preocupa, perde o sono, quem crê não faz esse tipo de coisa Quem crê não se estressa, não bota a culpa de mulher, nem menino, não fica bravo dentro de casa Diga para o seu irmão, a Bíblia diz, que nós que cremos, entramos no descanso Hebreus capítulo 4 fala isso Os que cremos, entramos no descanso Que descanso é esse? É uma vida sem preocupação Sabendo que mesmo que as vezes as coisas fujam do nosso controle Diga Deus, sempre vai estar no controle Esse é o descanso que nós temos De não viver ansioso, preocupado De não perder a calma, nem a esperança De ele ficar desesperado Perder o sono Partir para remédios controlados Para poder dormir Isso não é atitude de quem crê A Bíblia diz Quem crê descansa Pergunta para o teu irmão Como está o seu sono? Está tomando cibalena para dormir? Cibalena? Tomar cibalena para dormir? A S para dormir? Pode não, pode Pode irmão Abra a sua Bíblia Josué capítulo 21 Amém 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 Josué Josué capítulo 21 Diga para você mesmo A sua palavra É fiel Foi isso que o Espírito Santo me diz aqui pela manhã Quando as pessoas falham Quando as pessoas Existem Quando alguém trai você Quando alguém não te apoia Diga Deus Permanece o mesmo A fé do cristão é fundamentada nisso Em Deus e em sua palavra Josué capítulo 21 Versículo 43 Ao 42 diz assim Assim pois Deu o Senhor Aos filhos de Israel Toda a terra que havia jurado Dar a seus antepassados Tomaram posse dela E nela se estabeleceram O Senhor deu-lhes também a paz E tranquilidade Em todas as suas fronteiras De acordo com tudo que tinha Jurado A seus pais Observe que a palavra jurado Ou jurar Ou juramento Promessa Aparece no versículo 43 Versículo 44 Nenhum dos seus inimigos Pode resistir Porquanto o Senhor Entregou todos eles Em suas mãos De todas as promessas Que o Senhor Fizera A casa de Israel Nenhuma única Falhou Todas se cumpriram Fielmente Rapaz Quando o Espírito Santo Me chamou a atenção Para isso aqui De todas as promessas Que Deus fez Ao seu povo Nenhuma única Palavra Falhou Mas todas Se cumpriram Fielmente Se você for ver O decorrer da história De Israel Aqui Era a época de Josué Josué era o governante Era um patriarca Depois Veio a era dos juízes Depois Veio a era dos reis E você vê o povo de Israel Entrando em situação Quebrando O juramento Quebrando a aliança Quebrando o acordo Deixando de obedecer E com isso O que é que vinha Para as suas vidas? Males Diga toda vez Que eu desobedeço A palavra de Deus De forma consciente Eu estou quebrando a aliança O que acontece Com a quebra de aliança? A responsabilidade Que Deus tem Com o seu povo É quebrada Quando eles não obedeciam Quando eles não honravam Quando eles entravam Em caminhos errados O juramento Proteção Segurança Prosperidade Guardar Livrar Era quebrado O que acontecia? O povo sofria Era feito escravo Vinha tempo de seca Acabava a prosperidade O povo morria E não é porque Deus falhava É porque era quebrado A Bíblia diz Que tudo o que Ele prometeu Ele cumpriu Nenhuma palavra Deixou de se cumprir Eu quero que você entenda Que algumas pessoas Pegam essas frases Da antiga aliança E querem aplicar Para a sua vida Hoje Não podem Preste bem atenção Quando Jesus estava Na cruz E na cruz Ele falou Paz Tudo está consumado A ti eu entrego O meu espírito Tudo o que havia De promessa Na antiga aliança Jesus cumpriu Por isso a Bíblia diz Na nova aliança Em Efésios capítulo 1 Versículo 3 Que Deus já nos abençoou Com toda sorte de bênção Por isso que é errado Você dizer Deus vai me abençoar Não Você dizendo Que Deus vai te abençoar É você estar preso Às promessas Mas as promessas Foram cumpridas Então diga assim Eu já sou Abençoado Em Cristo Jesus Então o que que a Bíblia Diz que nós somos Em Cristo Digo eu sou curado Próspero Saudável Tenho paz Prosperidade Saúde Tudo o que nós Precisamos Estar em Cristo Nós somos Nós já temos Na antiga aliança Era promessa Na nova aliança Nós já somos Mas o que me deixa Maravilhado É que na Antiga aliança Mesmo o povo Não vivendo de acordo Com a vontade de Deus Falhando muito Ele não deixou De cumprir Sua palavra Porque Paulo falou Em primeiro a Timóteo Que embora Se nós formos Infiéis Deus permanece Fiel Porque ele não pode Negar a si mesmo Deus não pode Contra a sua natureza Então nós temos Que entender uma coisa Não está andando As coisas na minha vida Não está andando Certo Não está chegando As coisas não estão acontecendo Ei Deus Não Diga assim Eu preciso Olhar para mim mesmo Porque já foi provado Na Bíblia Que aquilo que ele prometeu Ele é fiel Para cumprir Agora a minha vida Está andando De acordo Com a sua palavra Para que eu possa Tomar posse Da bênção Preste bem atenção Na Antiga aliança Deus prometeu E fazia Porque o povo Não tinha nascido de novo O povo não compreendia Quem era Deus Observe Moisés Disse eu quero te ver Qual foi a resposta do Senhor Quem me vê Morre Porque eles Carregavam dentro dele A natureza de Adão Pecaminosa Eram separados Da vida de Deus Jesus veio Nos deu a condição De ser nova criatura E Deus Não só aparece Para mim Para você Ele mora Dentro de mim Dentro de você É diferente Tudo isso Porque mudou A condição Então na Antiga Aliança Eles eram regidos Por promessas Mas por quê? Porque o cumprimento Dela era em Cristo Cristo falou Ei A lei e os profetas Se cumprem em mim O que é o cumprimento? É o encerramento? Por isso que você lê Mateus capítulo 5 Por exemplo Quando ele fala 5.38 É o vício Que foi dito Dito aonde? Na lei Olho por olho Dente por dente Eu porém vos digo Aquele que bater Na sua face direita Oferece o outro lado Aí ele vai Para o versículo 43 E fala Ouviste o que foi dito Dito aonde? Na lei Ama o teu amigo E odeia o teu inimigo Eu porém vos digo Ama o teu inimigo Ora por aquele Que te persegue E abençoa Que te maldiz Se ele falasse isso Na Antiga Aliança O povo não ia entender Porque uma pessoa Me perguntou Esses dias Não me encontro Se foi na oração Se foi em casa Não sei Pastor Se Deus é amor Por que ele permitiu Por que ele deixou Na Antiga Aliança Matar as pessoas Aí eu mostrei Essa passagem a ele Na Aliança Na Antiga Aliança O povo não ia entender O que era amar um inimigo Porque ele não tinha nascido de novo Nem recebido A natureza de Deus Observe que Para quem nasceu de novo Romano 5.5 Diz que recebemos O Espírito de Deus E o seu amor Em nosso coração Deus manda amar e perdoar Porque ele nos capacitou Para isso Na Antiga Aliança Não tinha isso Aí na Antiga Aliança É ama teu irmão E pode matar o inimigo Diga na Nova Aliança É para amar o inimigo também Mudou as coisas Eu não vivo mais em promessa Existem promessas De que forma? Por exemplo Quem aqui tem promessa De ser um ministro do Evangelho Levanta a mão Está certo Por quê? Porque aí É algo que vai se cumprir Em sua vida É um chamado Que está dentro Mas não se cumpriu ainda Mas vai se cumprir? Vai se cumprir Levanta a mão dela Levanta a mão senhorita Então Existem essas promessas Mas eu não falo De promessa De você ser curado Diga Jesus me curou Eu não faço promessa De você ser próspero Diga assim Jesus se fez pobre Para que eu fosse feito rico Está tudo Tudo na Bíblia Mas tem promessas De você viajar Promessa de ser paixão De uma igreja Promessa de rodar o mundo Pregando a palavra Promessa de ser um grande empresário Isso é promessa E a condição De isso se cumprir Depende de você Elisio falou Que tem promessa Para ser ministro Ela tem? Ela tem? E quem fala você por ela? Ela tem? Tem Então Se eles dois Não se colocaram na posição Não estudaram Em crescer E mostrar os frutos Não vai ser Diga a promessa É condicionada A vida que eu levo Se eles honrarem o senhor E a palavra Vão ser Se não Não vai Só porque tem uma chamada Temos que fazer Viver Para isso chegar Na nossa vida Mas a questão de cura O que Cristo tem que fazer Por mim Só depende da minha fé Porque a Bíblia diz Que o justo viverá Agora dá um pulo em Hebreus Capítulo 10 Corre lá Por favor Hebreus Capítulo 10 Diga Sua palavra é fiel Poxa Bora irmão Sua palavra é fiel Sua palavra é fiel O louvor canta tão bem Não pode Vamos ter que cantá-la Vamos atrás Cantando aqui Só desse jeito Hebreus 10 Tire logo Ai você estragou a foto Versículo 22 e 23 Diz assim Portanto Acheguemos-nos a quem Acheguemos-nos a quem Pergunta para o teu irmão Você é desaproximado de Deus Irmão Pergunta ele E de que forma Porque tem gente Que só se aproxima Para pedir Deus me dá Senhor me socorre Eu estou precisando Ok E quando ele dá socorro Você continua Se aproximando dele Para adorar ele Só se aproximando De Deus Em necessidade Cuidado Se você se aproxima De Deus Em necessidade Porque Jesus disse Ao povo que seguia ele Bem profetizou Isaías Acerca de vocês Vocês me louvam Com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Sabe o que Jesus disse Para aquele povo Naquela época Vocês vêm atrás de mim Por causa dos milagres Que eu faço Por causa do pão Que eu multiplico Mas as minhas palavras Você não quer obedecer Eu não posso Me aproximar de Deus Como um interesseiro Eu tenho que me aproximar Dele Sabendo que ele é o Deus Da minha vida Da minha salvação O único Deus Que existe A qual merece Toda a honra Glória e louvor Amém Então ele fala aqui Portanto Acheguemos-nos a Deus Diga em primeiro lugar Com o coração Sincero Não adianta Você querer enganar a Deus É fácil enganar os homens Não somos Não somos onipotentes Nem onipresentes Nem oniscientes Mas Deus é Há um versículo Em Hebreus 4 Versículo 13 Que diz Que tudo está descoberto E desnudos Aos homens de Deus Diga ele Vê tudo Então ao se aproximar De Deus Coração sincero Se falhou Peça perdão E se arrependa Se está fraco Senhor me dá força Eu não quero cair Mas o coração sincero E ele continua E com absoluta Certeza de fé Tendo os corações Aspergidos Para nos purificar De uma consciência Culpada E os nossos corpos Lavados com água pura Sem duvidar Mantenhamos inabalável A nossa confissão de fé Porquanto Quem fez a promessa é Por isso que Josué disse Nenhuma palavra que ele falou Deixou de se cumprir Tudo se cumpriu Fielmente Porquê Porque quem fez a promessa É fiel Irmãos é nisso Que nós temos Que nos agarrar Você conhece as escrituras Você conhece O que a palavra diz Você conhece As promessas A ser respeito Você conhece As promessas Que se cumpriram Porquê está nervoso Porquê está preocupado Aquele que te prometeu É fiel Quando você Não entende Essas coisas E nem conhece O Deus que você serve Aí o que entra No seu coração É preocupação É estresse É ansiedade Por isso Muitos cristãos Andam caindo Andam falhando Muitos Desistiram da fé Mas se conhecesse De verdade Aquele que não Poupou o seu filho Para nos salvar Nunca deixaria Sabe Eu tenho momentos Particulares com Deus Que é eu e Ele Que é tudo na minha vida É isso que me segura Irmão Sabe Pregar a palavra É só um ofício E não me definam Pelo que eu prego Eu acho que eu não prego Muito bem não Mas não me definam Por isso O que você deve Observar em mim É a minha vida A minha integridade E o meu caráter E tudo isso É formato Sabe aonde Momentos A sós com Deus Diga Com quem mais você anda Mais você se parece Se aproxima de Deus Um coração sincero Daqui uns dias Você vai estar agindo Como Ele Falando como Ele Olhando como Ele É o que a palavra ensina Nós precisamos entender Isso aqui Deus é fiel O que não chegou Na tua vida ainda Preste atenção Pode não ter chego Porque você não está fazendo Por onde Não está crendo Ou as vezes Algumas coisas Não chegou ainda Porque não é o tempo De chegar Porque se chegar agora Você vai estragar Vamos lá É Qual a idade de Ismael 16 anos Ele sabe dirigir Se a senhora comprar Um carro novo agora E der a ele Vai dar certo Ele vai estragar A bênção Não é isso Então tem que esperar O tempo certo Para ele estar capacitado Para poder Sentar no carro E dirigir Diga para os irmãos Tem coisas Que se Deus te dê agora Vai acabar com você Vai acabar Fábio Tem pessoas Que não estão preparadas Para receber Grandes coisas Agora Ei Tem crente Quando recebe Um emprego De salário mínimo Se desvia Um emprego De salário mínimo Se desvia Imagina Grandes bênçãos Na sua vida Tem pessoas Quando arrumam A namorada Se desvia Na igreja Namorou Vai embora Para o mundo Imagina Grandes coisas Então tem isso Se você quer Receber Grandes coisas Se prepara Para o muito Te capacita Para o muito E se você Quer ver Deus agir Em teu favor Seja obediente A sua palavra Amém ou não? Amém Dê um pulinho Para João 17 João 17 Veja o que Jesus fala Acerca da palavra Do pai Engraçado Que Jesus Estava falando Dele mesmo Porque ele É a palavra Do pai Que coisa O verbo Que se fez carne João 17 17 Diz assim Santifica-os Pela tua Verdade A tua Palavra É a Irmão Se a palavra De Deus É a verdade Se a palavra De Deus O salmista Falou Traz luz Para os meus caminhos E é lâmpada Para os meus pés Você sabe Para que serve isso? O apóstolo João Ele fala Em 1 João Capítulo 2 Que aquele Que não ama O seu irmão Anda em trevas Não consegue Ver o que está Em sua frente E anda Até o peçado Se tudo se apaga Ao ponto De não ter foco De luz nenhum A gente não consegue Ver nada Vê o que o salmista Falou A sua palavra É o que ilumina O meu caminho Caminho Algumas vezes Na Bíblia Não é estrada Caminho É vida Por exemplo Salmo 37 Versículo 5 Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Caminho aí É vida Então O salmista falou A tua palavra É luz Para a minha vida E ela vai iluminar O espaço Que eu vou dar Já pensou? Pergunta para o meu irmão Quer andar certo? Anda pela palavra E Cristo Ele estava orando Pelos seus discípulos E por aqueles Que iam crer Nos que iam se converter Pai Santifica-os na verdade De que forma? A tua palavra É a verdade Por que nós temos Que estudar a palavra? Hoje eu estava aqui Ensinando Pela manhã Estava eu Chico Miguel Gabriel Vitor E Dinho E Capítulo 4 De Efésios É quando O apóstolo Paulo Fala que Jesus Chamou uns Para serem apóstolos Pastores Mestre Profeta Evangelista E a gente começou A ler E o propósito O propósito Para trazer edificação E equilíbrio Para o corpo de Cristo Para que os discípulos Não sejam mais Enganados E nem andem Sendo levados Por todo tipo De doutrina Por exemplo Hoje Tem gente defendendo Já defendendo Que homem pode casar Com homem Mulher Com mulher Dentro da igreja E a Bíblia Condena Então A verdade Me traz luz Para eu não ser enganado E nem levado Por esse tipo de coisa Existe na internet Vários pregadores Criticando dízimo Criticando oferta Criticando tanta coisa Mas diga-se A palavra Me dá luz Para que eu não seja Enganado Por esses falsos ensinos Por isso Cristo falou Pai Santificam na verdade A tua palavra É a verdade Você sabia que a verdade É uma das armas Do Espírito Que pode me dizer Qual é a arma Cinturão Cinturão da verdade Depois da coragem Do Espírito Está em Efésios 6 Eu acho que é 15 já Cinturão Qual é o objetivo De um cinto Segurar a roupa A calça Às vezes tem mulher Que usa cinto É Não sei nem para segurar É mais como adereço Da cintura Mas o cinto Ele pega só metade Do corpo da pessoa Ele faz o que Ele envolve Diga-se para o seu irmão Que a sua vida Esteja envolvida Na verdade Da palavra de Deus Esse é o propósito Da verdade Está em nossa vida Mentira Enganação Falsidade Desapareça E o Cristo falou Pai A forma de o Senhor Santificar Eles É com a tua palavra Porque só a tua palavra Contém 100% De verdade Ô irmão Se a gente não correr Para a palavra Vamos para a outra Tem situações Que se levantam Contra a nossa vida Que eu preciso saber O que está escrito Preste bem atenção O diabo Veio em três ocasiões Nas três ocasiões Jesus falou o quê? Pergunta para o teu irmão Se o diabo aparecer Se de noite O diabo Aparecer O que você vai dizer Para ele? Não ligue para mim não Meu irmão Não ligue não Chico Deixa o meu dedo E dizia olá Por quê? Um dia desse Ela falou Então eu acordei Deu um pulo Na cama Deu um grito Ela tomou O que foi O diabo Está aqui dentro Foi um pesadelo Tão forte Tão forte Que quando eu acordei No escuro Eu sabia Onde estava o demônio Na minha casa Você não tem autoridade Para entrar Leva-me dentro da cama Foi tão pesado O pesadelo Quando eu acordei Eu senti a presença Maligna E no escuro Eu sabia onde era Eu levantei Na minha casa Você não tem autoridade Nem permissão De entrar Saia E depois Detei e fui dormir Tem gente que fica assim Olhando para o lado Opa Detei e fui dormir Diga para você Irmão Você deve ter uma palavra Para toda situação Que se levanta Contra a sua vida Diga Você tem que ter uma palavra Para todo problema Toda adversidade E impossibilidade Que se levanta Contra a sua vida Diga a ele Só a palavra Vai te ajudar A palavra Agora quem não estuda Mas eu vou Eu vou rezar Maria, viu Funciona não Funciona não Diga para os irmãos Só a palavra Vamos ver um homem Que creu na palavra Acima de tudo Romanos capítulo 4 Abre aí Romanos capítulo 4 Acharam? Romanos 4 Versículo 5 Versículo 17 Em diante Diz assim Como está escrito Eu o constituí Pai de muitas nações Vocês sabem Apóstolo Paulo Se referindo A Deus Constituindo Abraão Que depois virou Abraão E Abraão Significa Pai de muitas nações Ele é o nosso pai Aos olhos de Deus Abraão Em quem Abraão Depositou A sua fé O Deus Que dá vida Aos mortos E chama As coisas Que não são Como se fossem Rapaz Abraão Essa frase Essa frase é maravilhosa O Deus Que dá vida Aos mortos E chama As coisas Que não são Como se fossem Abraão Não era pai E Deus Chamava ele De pai De muitas nações Já pensou Versículo 18 Abraão Crendo Esperou Contra Todos Os prognósticos Desfavoráveis Tornando-se Assim Pai De muitas nações Como ficou Registrado Ao seu respeito Assim Será A sua descendência Sem Desfalecer Na fé Reconheceu Que o seu corpo Físico Perdera A vitalidade De outrora Pois já contava Cerca de 100 anos De idade E que também O ventre de Sara Não tinha o vigor Do passado Mesmo considerando Tudo isso Não duvidou Nem foi Incredo Quanto Ao que Deus Lhe prometera Mas pela fé Se fortaleceu Oferecendo Glória A Deus Estando Absolutamente Convicto De que Deus Era poderoso Para realizar O que tinha Prometido Por essa razão Isso lhe foi Atribuído Como justiça Então Explicando Para você Agora Quando Deus Chamou Abrão 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 Abraão Abraão Abrão 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 tinha 75 anos de idade Sara era 10 anos mais nova 65 Quando Deus Cumpriu A promessa Abrão Abrão tinha 99 A promessa Nascimento com 100 Sara 90 O apóstolo Paulo falando Da história dele Disse que Ele entendia E ele sabia Que seu corpo Estava Envelhecido Não tinha o vigor De quando era jovem Preste atenção Então Fisicamente falando Impossível Sara Era estéreo Desde moça De jovem Então Se não engravidou Quando era jovem Sempre estéreo Imagina Com 90 anos Então a palavra Diz que ele Entendia Toda dificuldade E impossibilidade Mas mesmo assim Não duvidou Da promessa Ao invés De reclamar Blasfemar Ou falar Alguma coisa Negativa Ele dizia Aleluia Glória a Deus Eu vou ser pai Amaz Aleluia Glória a Deus Eu vou ser pai Por quê? Porque a palavra diz Porque ele estava convicto De que aquele que fez a promessa Era fiel Para cumprir Feche seus olhos Eu quero que você pense Alguma coisa aí Em que você sonha Ou tem como objetivo Ou deseja alcançar Deseja viver Ou talvez ir E que o dia a dia Pode trazer Como obstáculos Para você não alcançar Talvez sua idade Talvez sua condição financeira Talvez o lugar Que você mora Ou talvez tudo Venha contra a sua vida Pense um pouco nisso O que você quer ver Quer tocar Quer viver O que você quer alcançar Projeto pessoal seu E que talvez Talvez pessoas Situações Circunstâncias Ou até mesmo O diabo Tenha dito É impossível Não dá para você Isso é muito Para você Se esse sonho Se esse projeto É bom Está alinhado Com a palavra de Deus E traz glorificação Para Deus Saiba que Ele colocou Isso no seu coração E quando Deus Coloca algo No coração de um homem Ele não coloca Com a intenção De um homem realizar Ele coloca Para ele mesmo Realizar Você pensou Agora toca No seu irmão E diga para ele Se alegre meu irmão O que está No seu coração Deus pode fazer Por você Não é impossível Eu quero que você Entenda isso Deus colocou Um sonho No coração De Abraão Ser pai Sabe quantos anos Se passaram Para a promessa De se cumprir 25 anos 25 anos Sem abrir a boca Para reclamar Plasfemar Chicar Ou falar bobagem 25 anos Crendo Que o Deus Que prometeu Tinha poder Para realizar Diga para o seu irmão Enquanto você Estiver vivo A promessa Está de pé Diga e não se preocupe Que aquele Que te prometeu É fiel Para cumprir Amém irmão Não deixe nada Matar o sonho De ser o que você deseja Ter Viver o que você deseja Agora Eu posso te falar Que é impossível Você Ter essa esperança Esse sonho No coração E não se aproximar De Deus Para ver ele realizar É impossível Você Ter esse sonho Tão grande Porque para isso Tão grande Acontecer Fé É necessário Para ver acontecer Mas a Bíblia diz Em Romano 10 17 Que a fé Vem pelo Ouvir o que Então você já sabe Que é impossível O sonho se realizar Sem a palavra Estar em sua vida É impossível Você precisa Se encher Dessa palavra Crer nela Para você Ter fé Suficiente Para mover A mão de Deus Para fazer acontecer Deus é fiel Mas a questão É essa Qual é a vida Que você vive Como é que é Tua vida De oração Deixa eu falar A você Amanhã é sexta Oração das mulheres Quantas mulheres Estão em casa E não vêm orar Hoje foi oração Dos homens Quantos homens Estão em casa E não vêm orar Eu tenho muita coisa Para ver ser realizada Por isso Que eu não deixo de orar Eu tenho muito objetivo A ser alcançado Eu tenho muita coisa Que eu quero tocar Ver E ver acontecer Na minha vida particular No ministério Que eu lidero Nas igrejas Na vida dos discípulos Por isso Eu tenho que orar Por isso Eu tenho que estar Com a palavra É por isso Irmão Quem eu ora Escute bem É na oração Que essas palavras Brotam Quando eu me sento Aqui onde ele está Ou aqui Eu me sento Os meninos Vêm com a cadeira Aqui Na hora Abra em tal lugar Abra em tal lugar Abra em tal lugar É o Espírito Me dando na hora Eu não trago nada De casa Deus está aí Sabe disso Chico está aí Miguel está aqui E outros E por que E por que vem Porque eu busco Diga você Irmão A fonte Está aberta Para você Muitos não vão Na fonte A fonte Dele é a internet Diga a fonte A nossa fonte Joelho do chão É oração Irmão Em Bíblia Oração em Bíblia Mas muitos não querem Aí quer ver Deus Realizar Me desculpe Vai se frustrar E vai culpar quem No final Vai culpar Deus Mas o culpado Não é Porque o que ele prometeu Ele já cumpriu Diga Tudo está em Cristo Mas as pessoas Não querem ir lá Irmão Não querem ir em Cristo Como? Lendo a Bíblia E orando Irmão A perna do crente É só essa Viu? Lendo e orando Lendo e orando Você vai longe Vai ser essas coisas Vou te mostrar um negócio aqui Lucas capítulo 5 Abre aí Daqui a pouco os ovos sobem Lucas 5 Vai chegar onde eu queria Lucas 5 Acharam? Abre aí Achou aí? Tá ficado Cadê a tua? Lucas 5 Deixa meu cabelo assim Versículo 1 em diante Presta bem atenção Lucas 5 Versículo 1 em diante Aconteceu Que em um determinado dia Jesus estava próximo Ao lago de Genezaré E uma multidão O espremia De todos os lados Para ouvir a palavra De Deus Ele Observou Junto à beira Do lago Dois barcos Deixado ali Pelos pescadores Que havendo-lhes embarcado Cuidava de lavar a rede Só se lava a rede No final da pescaria Aprenda isso Então Entrou num dos barcos O que pertencia a Simão Pedro E lhe solicitou Que o afastasse um pouco Da praia E assentando-se no barco Ensinava O povo Assim que acabou De ministrar Dirigiu-se a Simão E aos demais E lhes pediram Ide para onde as águas São mais profundas E lançai as vossas redes Para pescar Ao que replicou Simão Mestre Tendo trabalhado Duramente A noite toda Não pegamos nada Todavia Confiando em que? Vamos lá igreja Todavia Confiando em que? Confiando em que? Confiando em que? Lançarei As redes Assim Procederam E pegaram Enorme Quantidade De peixes Tanto que as redes Começaram a se romper Por esse motivo Acenaram Aos seus amigos Do outro barco Para que viessem Ajudá-los Eles Chegaram a lotar E lotaram Ambos os barcos Ao ponto Que começaram A afundar Presta Vamos entender Agora O que é Trabalhar Em sua Força E trabalhar Na unção Na capacidade De Deus Direcionado Guiado Pela palavra E pelo seu Espírito Aqui tem pessoas Que trabalham Com negócios Em Monson Chico A minha sogra E tem outras pessoas Também Que tem seus negócios Irmã Ana Seus próprios negócios Eu li um livro O nome desse livro Era Como ser guiado Pelo Espírito De Deus O autor É o autor Que a grande parte Dos meus livros Quente de Rega E ele disse Que existia um homem Muito próspero Já de idade E tinha um grande negócio E Às vezes aparecia Propostas Para comprar Uma empresa E essa proposta Parecia ser muito boa E seus filhos Diziam Pai O negócio é bom Vamos comprar E ele dizia Ainda não Vamos orar E ele disse Que certa hora Do dia Ele sentava Digamos De meio dia A duas horas Depois do almoço Ele ficava sentado Numa cadeira Só esperando A direção Calado Só ali no silêncio E às vezes Em um dia Não vinha E o filho Paz Calma Dois dias No terceiro dia A avó dizia Não feche negócio Ele se levantava Não vamos fechar E os filhos O senhor é doido Pai Um negócio desse Lucrativo Essa empresa Vai dar dinheiro Eu não vou fechar Não fechava Depois de seis meses Aquela empresa Quebrava E os filhos Diziam Pai Como o senhor Sabia O Espírito Santo Me disse Às vezes O negócio Parecia que não daria lucro E o Espírito Santo Dizia Pode fechar negócio E o filho Pai Não vai dar certo E ele fechava E com o tempo O negócio Dava lucro E ninguém entendia Ele falava O Espírito Santo Esses homens Pedro Pedro Quando ele falou Eu pesquei durante a noite toda Era A Bíblia resume um diálogo Que talvez Ele tenha Dizia Ei Jesus Eu sou um homem já formado Eu sou pescador Meu pé é pescador Meu avô é pescador A gente vive disso Há décadas Há gerações O mar não está para peixe Eu pesquei a noite toda Eu estou cansado E exausto Hoje não tem como Mas Porque o Senhor está falando Você entende o que é isso Não era um leico Era uma pessoa Capacita Da que vivia daquilo Ele sabia Do que estava falando Mas o que ele fez Ele colocou A palavra de Deus Acima de sua capacidade Aprenda isso Ele colocou A palavra de Deus Acima de sua experiência Acima Daquilo Que ele sabia E podia fazer O que muitas pessoas fazem Eu li aqui hoje Na hora de dizemos E ofertas Provérbios 3,5 Não confie no homem No seu entendimento Na sua sabedoria Nem na sua força Mas confie no Senhor De todo o seu coração O que foi que ele fez Eu sei que hoje não dá Mas Porque o Senhor está falando Eu vou obedecer Qual foi o final É chamado de A pesca Maravilhosa Irmão De situações Às vezes Que nós queremos Ir na nossa confiança Na nossa força No nosso braço E a palavra De Deus De irmão O Espírito Santo De irmão Só que às vezes A pessoa fala Pastor Eu não ouvi O Espírito Santo falar A minha pergunta é E você estava Ao alcance De poder ouvi-lo Lembra de Sansão Nazireu O que é o Nazireu? É uma pessoa Consagrada a Deus Desde o ventre da sua mãe Todo Nazireu Era aliançado com Deus E nessa aliança Havia um acordo Que ele não podia Cortar o cabelo Ele não podia Se deitar Com mulheres estranhas Ele não podia Beber Bebida forte Álcool Tudo isso Sansão fazia Mas quando Ele revelou O seu segredo E o cabelo Foi cortado A Bíblia diz Em Juízes 13 Que Deus Estava bem longe De Sansão E ele não Tinha percebido Irmão O diabo Às vezes É tão sutil Para enganar Que ele vai Preste bem atenção Eu falei isso aqui Um dia desse Quando os leões Vocês assistem Aquele Netgeel Aqueles programas Animais Na TV Acaba Eu gosto muito De ver aquilo Quando os leões Os cachorros Selvagem Os guepardos Querem pegar uma presa Eles vão Para o rebanho No rebanho Ele sempre separa um Quando ele tirar um Do rebanho Aquilo ali Vai ser a presa O diabo Ele sempre vai querer Tirar você Do meio da igreja Que a Bíblia diz Aquele que se isola Se isola Para ser destruído Então O diabo Vai querer fazer você Discordar Para que é o culto Da semana Para que está na cela Ei O negócio Oferta todo o culto E O diabo começa assim Tirando você Do rebanho Quando ele tira você Do rebanho Às vezes As pessoas se afastam Tanto Que Deus fala E ela já não escuta mais Foi o caso de Sansão Se afastou Tanto com os prazeres Que o diabo ofereceu Que Deus estava longe O que aconteceu? Perdeu a unção Porque o que dava força a ele Era a unção Perdeu a direção do Espírito Perdeu a comunhão com Deus Me diga Qual é o cristão Que vive sem comunhão com Deus Sem direção do Espírito Santo? Aí as coisas Dá errado na vida O pai da igreja É o pastor Embora tenha muita igreja Fora da palavra E muito pastor Sem vergonha Na realidade Mas se a minha vida Está bem com Deus Não tem pastor Infeliz Que atrapalhe Diga É eu e Deus Mas se você Está com sua Ligação com Deus Quebrada Não tem igreja Abençoada Que abençoe a tua vida Não tem homem de Deus Um gito Que abençoe você Aprende irmão Que a salvação individual E para você ser salvo Só depende de você E o que acontece? As pessoas não escutam A mais a direção E nem seguem Ele podia dizer Eu sei o que é pesca O senhor é carpinteiro Jesus não era carpinteiro? O que é que um carpinteiro Entende de pesca? Nada Mas ele falou Lance ali E perdão Eu sei o que eu estou fazendo Eu pesquei Não dei nada Mas segundo a sua palavra Diga para você irmão Pega isso irmão E o que você precisa A direção que você precisa A vitória que você precisa O livramento Segurança Benção Cura Prosperidade Está na palavra Segundo a sua palavra Diga para você irmão Não deu errado Diga para ele Nem vai dar errado com você Eu quero encerrar com isso aqui Só tem dois versículos Dá para a gente ir até o fim Eu vou te ensinar O segredo do rei Davi De acordo com a Bíblia Foi o maior rei de Israel Saul foi o primeiro rei Davi foi o segundo Deus fez uma promessa A Saul Não te faltará Sucessor no trono Depois o próprio Deus Vem e disse Eu cancelo a minha promessa Com você Nenhum descendente De Deus Se dará mais no trono Todos irão morrer E aconteceu Deus achou Davi E fez a promessa Davi Não te faltará Sucessor Preste bem atenção Coisa maravilhosa Israel era monarquia Monarquia é onde tem rei Israel hoje é república Não tem um rei Mas Deus prometeu a Davi Não te faltará Sucessor no trono Essa promessa se cumpriu ou não? Onde está a promessa? Ei Jesus é chamado A raiz de Davi E onde ele está hoje? No trono Ele é chamado de quem? Rei dos reis E senhor dos senhores Por que Deus fez isso a Davi? E Davi falhou Como outros não falharam Diga para você irmão O problema é o coração O coração de Davi era de Deus Ele falhava Se arrependia E onde ele falhava Ele nunca mais falhou E quando é que ele fez isso? Salmos 119 Abra aí Irmão, não é que eu não gosto Da igreja lotada Mas quando a igreja está assim A metade Menos pessoas Para ensinar a palavra é muito bom Ainda mais quando o povo Se aproxima do púlpito Porque volta a falar O Lucas senta aí na frente Todo o foco de conversa A brincadeira está atrás Por isso que o diabo está lá atrás Mas pega Pega pela uraia Andrei Conversador brincando É, pessoal Com respeito a carna do Senhor O diabo fica lá para tomar conta Mas a igreja quando está assim É muito bom para ensinar Até as crianças estão caladas hoje Vem que vem Diga assim Isso é um são Diga Deus quer Que você aprenda hoje Que o que você precisa Está na palavra dele Salmo 119 E eu estava lá estudando em casa hoje Começa do versículo 1 Até o final Davi exalta a palavra Mas para encurtar Vamos do versículo 9 em diante Mas se você for ver Do versículo 1 em diante Ele começa a falar Outra coisa Preste bem atenção Você vai ver que na sua Bíblia Vai ter palavras como Decreto Leis Ordenanças Diga Tudo isso É a palavra Aprenda Tem situação que ele fala Todos os decretos Tua ordenança A tua lei O que sai da tua boca O que tu falaste Tudo é a palavra Salmo 119 A partir do versículo 9 Como pode um jovem Conservar puro Em santidade O seu caminhão Vivendo de acordo Com a tua palavra De todo o coração Eu te procurei Não deixes que me afaste Da tua palavra Em meu coração Conservei a tua palavra Para não pecar contra ti Bendito seja Senhor Ensina-me-se A tua palavra Com meus lábios Tenho enumerado Todas decisões Da tua palavra No caminho da tua palavra Encontrei alegria Como em grandíssima fortuna Em tua palavra Quero meditar E ficar atento Na tua palavra Encontro minhas delícias Na tua palavra Não me esqueço O meu coração Porque ele enaltecia A palavra Ele dava honra A palavra Ele tinha prazer Na palavra Ele amava A palavra De Deus Esse é um segredo Liga-me-me-se Isso é um segredo Que não é mais segredo Se você obedecer A palavra Sua vida Será um sucesso Você quer ver isso? Para encerrar Josué capítulo 1 Vamos lá A gente encerra aqui agora Josué 1 Aleluia Por isso que eu estou agarrado Com essa palavra Elton Hein? Josué capítulo 1 Não vou falar o versículo ainda Porque se você for pegar Do versículo 1 Deus está acordando Josué Levanta Josué Por que senhor? Meu servo Moisés está morto Tem que atravessar o Jordão Que é esse povo Não tenha medo Não se preocupe Estarei com você Ninguém vai te sustentar Ninguém vai ficar dentro Da sua presença Tu vai passar por cima De todos os inimigos Hein? Tu irás prosperar Em todos os teus caminhos Mas quando chega No versículo 7 Deus está A Josué O segredo Da prosperidade Da sua vida Versículo 7 Tão somente Ser de fato Firme e corajoso Para teres o seno De agir de acordo Com a minha palavra Que te ordenou Moisés Meu servo Não te apartes dela Nem para a direita Nem para a esquerda Para que tenhas o sucesso 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 Em todas as tuas realizações Que o livro Que o livro da lei E a minha palavra Esteja sempre Nos teus lábios Medida na minha palavra De dia E de noite Para que tenhas o cuidado De agir De acordo com ela Com tudo Que nela Está escrito Deste modo Serás Vitorioso Em todas As tuas empreitadas E alcançará Sucesso Em tudo Que for fazer Aí depois Que ele fala Ei Se você não se aparta Da minha palavra Se você andar por ela Se você obedece Vai acontecer uma coisa Vai acontecer o que? Versículo 9 Ora Não te ordem Nem eu Ser forte E corajoso Não temas E não te apavores Porquanto o Senhor O teu Deus Estará com você Por onde você andar Diga pro seu irmão Deus anda Com aquele que anda Na sua palavra Josué Se você não se apartar dela Se você for fiel a ela Eu vou estar com você Porquê? Diga Porque Deus E a sua palavra São Quer Deus Na sua casa Irmão Coloca a palavra Na sua casa Você que é pai E que é mãe Não permita Filho com coisa errada Cachaça Mentira Na casa de crente Que conversa Olha menino Não posso te impedir De querer ir pro inferno Ou pro céu Mas na minha casa Que manda sou eu Aqui é casa consagrada Ao Senhor É Não apostou Porque o Senhor Sabe você de nada Eu não sei o que a palavra diz Que minha casa E eu como pai Eu como pai Meus filhos Andam na linha A Bíblia diz para o ministro Crie seus filhos 1 Timóteo capítulo 3 Crie seus filhos Da sujeição Da palavra Amém É isso que ela manda Porque é o seguinte As pessoas querem Deus Mas não querem Obedecer a sua palavra Não pastor Porque o Senhor sabe Eu sei Eu sei Eu sei que a palavra diz Eu pratico Eu era na minha casa Na minha vida E quando o Nestor Era pequenininha Pequena Que já veio de 14 anos Eu dizia Só tem uma opção aqui Qual é Jesus certo Desde pequenininho Só tem uma opção Quem é Jesus certo E hoje Dois são ministros E a outra Se encarregada Para ser também Mas porquê Porque eu me tornei Exemplo deles De que forma Provérbio Ensina o teu filho Não o caminho Mas no Fica dentro do caminho Pegando na mão do filho E mostrando a ele Como deve ser O resultado é isso Quer Deus na tua casa Honra a palavra dele Na tua casa Quer Deus na tua vida Honra a palavra dele Na tua vida E o que vai acontecer Simples Aonde você for Deus está com você E o que significa Pastor Deus comigo Pergunta para o teu irmão Que doido De tocar em você Deus ao teu lado Por isso está escrito Em 1 João capítulo 5 Aquele que foi gerado Nasido de Deus E conserva-se dessa forma O maligno Não pode tocar Diga para o teu irmão Se você está na palavra Diga Se você está na palavra O diabo não toca em você Fica na palavra Fica na palavra Irmão O que você precisa Está nela Está na palavra Vai acontecer coisa Que eu vou ficar De boca aberta Como pode isso acontecer Deus Aonde você está Ele quer estar com você E aonde ele estiver Com você Ao redor de você Ele bota Uma cortina Uma redoma Escudo Proteção Segurança Lembra Moisés Era um Perdão José Era um filho Abençoado José Honrava Deus A palavra O pai E a mãe Diga para os irmãos Não esqueça de honrar Pai e mãe A Bíblia diz que é o primeiro Mandamento com promessa Foi o que fizeram A inveja Porque Todo aquele que é fiel a Deus O diabo vai levantar invejoso Para querer prejudicar a sua vida Venderam o irmão O propósito era matar Diga você O propósito era matar Diga mais ninguém morre Sendo fiel a Deus Não puderam matar A Bíblia diz que Potifar comprou ele Os Ismaelitas 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 São os primos Dos judeus Os árabes E aí A palavra diz que na casa de Potifar Preste atenção No campo José começou a trabalhar Diga Deus estava com José Tudo prosperou A Bíblia diz que Potifar viu O Espírito de Deus e José Espírito de excelência Foi o que ele fez Colocou Potifar dentro de José Na casa dele Já era em minha casa Diga aí Tudo Prósperou Aquela sem vergonha Armou contra José Foi batendo cárcere Na prisão Diga assim Na prisão Deus estava Com José Diga para você Irmão você já sabe Tudo prosperou Da prisão Faraó colocou ele aonde No lugar mais alto Diga assim A nação toda Prosperou Diga sabe porquê Porque Deus estava com José Diga para o seu irmão Já sabe Se você está com Deus Aonde você chegar O ambiente prospera Você não foi gerado Para ser pedra De tropeço Nem maldição Na vida de ninguém Você é uma bênção Creia nisso Onde eu chegar Vai dar certo Porque eu carrego A bênção Sobre a minha vida É irmão Que sem a palavra Não vai não Sem a palavra Mas um crentinho Que o povo fala Crente sem vergonha Crente mentiroso Crente sem cheiro Um bocado Diga assim Eu sou crente não Diga Sou crente não Está com medo Eu sei o que estou falando Diga Eu não sou crente não Eu sou um cristão Cheio do Espírito Crente E o apóstolo Tiago Falou no capítulo 3 Que o diabo também é crente Ele crê que estremece Diga assim Mas não obedece Diga todo crente crê Mas não obedece Diga o cristão Ele crê E tem que obedecer Amém Fica de pé Que eles estão cansados Estão cansados Fica de pé Estão cansados Ali já Ele mandou subir Apaga a luz aí Meu diabo O povo quer adorar Feche seus olhos Pegue o que você ouviu hoje Coloca no teu coração Você nasceu para funcionar Você nasceu para a glória de Deus Você nasceu para ser um sucesso Se você andar na palavra Deus anda com você A palavra é a verdade Fique firme na palavra Obedeça a palavra É a palavra que fará a diferença na sua vida Ei Quando ninguém puder fazer nada Quando todo mundo falhar A palavra vai agir a teu favor Aleluia Aleluia Eu acho que isso é um sucesso